O Rio 2016 assumiu o compromisso de reduzir o envio de resíduos para terros sanitários e lixões. Por isso ele conta com a sua ajuda. Participe do desafio Abraça a Reciclagem. É só escrever uma frase criativa que promova a reciclagem nos jogos. Você pode deixar sua marca de sustentabilidade nas arenas de competição. Fala galera, meu nome é Robson Borges, sou representante da cooperativa de trabalho socioambiental Eu Quero Liberdade. Você sabe qual é a diferença do lixo para o resíduo? O lixo é insignificante, não gera para nada. Os resíduos são insumos gerados por nós que são possíveis de mudar toda uma sociedade. Bom, dos resíduos que passam pelas nossas residências, plástico, papelão, pet, latinha e outros, são insumos que possibilitam geração de trabalho e renda através das cooperativas. Considero as cooperativas um meio de combater as desigualdades. Com isso, criamos uma linha de reabilitação através da oportunidade de trabalho para diferentes categorias em processo de descaminho. De quem estou falando? População em situação de rua, dependentes químicos, egressos do sistema prisional, pessoas que estejam em qualquer processo de descaminho. O resíduo colabora para uma cidade mais justa, mais igualitária. Isso garante reinserção dessas pessoas à sociedade. Mesmo sem ser atleta, hoje você pode participar das Olimpíadas. Convidamos vocês a participar do Desafio Reciclagem. Separe uma frase, escuta, com o professor, a escola, em casa. Manda aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho